O Supremo Tribunal Federal formou maioria e respaldou todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação ao deputado Daniel Silveira, determinando que imediatamente ele coloque a tornozeleira eletrônica e que ele se submeta a todas as decisões que foram adotadas no sentido de coibir que ele possa continuar cometendo crimes. Na realidade, gente, esse episódio do Daniel Silveira é só mais uma tentativa do Bolsonaro, dos seus asseclas, dos seus apaniguados, em testar as instituições. E nós vamos assistir isso durante todo este ano. O Bolsonaro vai ser permanentemente um motivo de instabilidade. Vai fazer uma campanha à margem da lei, desrespeitando as regras eleitorais, o que exigirá de nós muito mais trabalho, muito mais atenção, muito mais dedicação. Por outro lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal é importante porque ela respalda a sociedade brasileira. a coibir essa postura, essa tentativa do Bolsonaro. Não é à toa que ele colocou o Braga Neto como candidato a vice. Ele quer com isso intimidar a sociedade, colocar um, em tese, o representante dos militares para mandar um recado do tipo que eu tenho as forças armadas do meu lado, como se esse suposto poder que ele acha que tem fosse superior ao poder da Constituição, o poder da lei e o poder soberano do povo brasileiro. Portanto, importante a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela é insuficiente. Ela precisa respaldar, ela precisa orientar todos os setores da sociedade para que, em cada espaço onde nós atuamos, a gente possa agir no sentido de fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e denunciar todo tipo de conduta autoritária. Porque esta prática do Bolsonaro, ela tem muitos seguidores e precisa ser cotidianamente combatida, denunciada e punida.